Pio ganhou mais uma caixinha. O que ele faz? Afir as unhas, senta, depois vem o gato mais velho e carimba. É um ritual, né Pio? Tá aproveitando a caixinha, né? Uma caixa. Foi colocar no chão e ele pula dentro. Uma caixa? Pio ganhou uma caixa? E aí? E aí, Pio? Você ganhou uma caixinha? Foi? Uma caixinha. Oh, que bonitinho. Já está se ajeitando. Pio ganhou uma caixa? Pronto. Já se ajeitou. É isso aí.